Francisco Solano Lopes era um nacionalista e levou o Paraguai a uma situação singular na América do Sul, sendo um país soberano, cientificamente atualizado, rico e independente. Foi o segundo presidente constitucional da República, exercendo o cargo desde 1862 até a data da sua morte, em março de 1870. Foi comandante das Forças Armadas e chefe supremo do seu país durante a Guerra da Tríplice Aliança, insuflada pela Inglaterra, que era o poder imperial da época. Este conflito reuniu Brasil, Argentina e Uruguai no ataque ao país de Solano Lopes e levou à completa destruição do Paraguai. Solano lutou todas as batalhas junto com seu povo e nunca se entregou. Foi abatido pelo exército brasileiro em Serro Corá. Depois de morto, teve seu corpo profanado pelos oficiais brasileiros, que lhe arrancaram a orelha, um dedo e amassaram seu rosto com a ponta do fuzil. Morro pela minha pátria com a espada na mão.